Beleza pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Então pessoal, isso aqui é a continuação do outro vídeo lá, ia ficar muito grande o vídeo, né? Tá mostrando a volta de Porto Iguaçu na Argentina pra Foz, né? Então, esse lado aqui é o lado do carro da Argentina, do Ana da Argentina. Então, vou tá mostrando a volta aí, até o trecho aí, até a altura ali, do lado brasileiro ali. Beleza? As zonas de turismo aí, tudo parado aí. Declarando a imigrante, gostando da entidade, hein? Tá, vamos. Seguindo a minha aqui comigo. Então, aqui é o outro lado da gadoana aqui da Argentina, né? O carro de cá, né? Gostando do calor aqui, ó. Gostando do reserva esse tempo. Logo na frente ali, começa a ponte já, né? Começa a ponte. Vamos lá. Não, não. E acaba pronto. E acaba pronto. É fácil. Estou esperando a operação. Estou esperando a operação. Estou esperando a operação. Estou precisando apresentar a identidade. É exigir uns tempos. A ideia agora está mais exigindo. Exige mais identidade. Mostrar a identidade. Acabamos passar a avião na vitrineira. Exigir uns tempos. 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 A estrela aqui, ó, vai para as cataratas. Vai para as cataratas. Agora é fazer um rito lá nas cataratas para mostrar para vocês. Vai para lá, ó, a placa aí dá uns, para as cataratas dá uns, vinte e poucos quilômetros aqui, mais ou menos. E o trem vai para as cataratas. E aí 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 Esse aqui é o mais bruxo de todos, o burbão. Por isso que a seleção brasileira ficou aí, quando eles vieram aí na Copa Bé. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.